I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Gente, tá trabalhando na força do ódio, porque hoje é feriado. Eu tô bem, meninos, eu desci, eu nunca senti um ódio tão suave e genuíno. Mas nós temos que trabalhar, porque o faraó nosso é nós mesmos, não é verdade? Glória a Deus por isso, e a gente tem que focar, ter meta, ter propósito, ter sonhos, ter projetos, e pra executar tudo que a gente quer, a gente tem que ter renúncia, tem que haver esforço, tem que haver propósito, meta, disciplina. E por isso que nós estamos aqui pra fazer videozinho pra vocês. Se não trabalha, não tem viagem de fim de ano. É verdade, e é bem capaz de trabalhar e não tem do mesmo jeito. Eu vim aqui hoje trazer pra vocês uma calcinha muito pedida, asa delta, no Serrinha, ou luxo. Primavera, acabamento no Primavera. E eu tenho ela também com acabamento normal no viés México. Tem opções aqui pra vocês. E a gente vai fazer o corte. Se der, a gente já faz o corte e a confecção num vídeo só. Vamos lá, gente. Posicione aí seu tecido. Tô usando o coto de algodão. Ela é no coto. Eu sempre gosto de começar pela parte das costas, que é a parte maior, né? E aqui agora você vai economizar seu tecido, que você é dessas. Porque seu lucro tá tudo aqui, nos retaíms que vai pro lixo. Então, aproveite aí. O máximo que você puder, devem chegar aqui um milímetro. E puxa pra trás. Eu já falei pras meninas que eu fui contratada uma vez numa empresa só porque eu passei... No corte já. No corte? Já. Pois é. Eu fui a única na turma de teste que economizei. Eles apaixonaram, né? Uma empresa que tem um funcionário, que pensa na empresa. No lucro da empresa. No lucro da empresa, né? Porque hoje o povo só quer, só vem a nós. Pronto, risquei aqui. As meninas, vai dar pra ver, mas tu tá vendo, né? Tô vendo, é que importa. Ó. Agora eu corto aqui. É uma calcinha bem vendável, essas asadeltas. Tem até uma linha raimunda. Aqui você vai pegar a sua... Uma vez, costas. Uma vez, costas. Dobrado. Vamos reservar. Agora aqui... Fala pras meninas no que que eu tô viciada. Oi? Fala pras meninas no que eu tô viciada. Nela mesma. Vou falar pra vocês aqui, ó. Ontem, né? Eu fui pra casa do meu namorado, aí eu tô lá, eu mandei pra ela que eu tava assistindo. Se você sai. Aí ela me mandou um áudio. Aí no fundo tá. Eu falei, mãe? Tu tá se assistindo, mãe? Eu tô. Meu Deus, isso que é amor próprio. Gente, é viciante. Eu botei na minha televisão. Ela é viciada nela mesma. Eu botei na minha Smart TV dentro do meu quarto enorme, topíssima da galáxia. E aí vai passando de um vídeo pra outro. Ai, que maravilha, viu? É por isso que as meninas viciam. Eu viciei. E ela fica agora... Antes a gente passava... Não era os domingos assistindo. Você sai, eu e ela. Agora eu assisto lá com o Matheus. Agora ela tá viciada nela mesma. O domingo ela passa o dia todo se assistindo. Eu falei assim... Ai, é divertido. Eu falei assim... E ela morre de rir dela mesma. A gente tava assistindo... A gente não. Eu tava assistindo, né? Aí eu vou tirar aqui o forro. E como é cóton, o cóton delicóton, ele é bem levinho, gostoso. Eu vou tirar o fundo e o forrinho do mesmo tecido. Aí eu... Assim, falando pra Jenny que nós era mais animada. Assim, no início a gente era mais tímida. Jenny, quase não dava... Não se ouvia, Jennifer, né? Hoje tá pra frente. Ai, eu tô pra frente. Não tô menos. Você não falou o momento doçura do canal. Ai, gente, lembrando vocês que esse cóton lindo, maravilhoso. Vocês viram que ela se transforma, meninas? Do nada. Do nada. Do nada. Do nada ela se transforma, por falar da Dona Mundi. Meu Deus. Pois é, meninas. Vocês encontram este material lindo, maravilhoso lá na Dona Mundi. Não somente esse, mas o serrinha, o lacinho, o forro de algodão. Tudo, 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 tudo pra lingerie e moda praia. Você encontra lá na Dona Mundi. Exatamente. Lembrando vocês também, né, mãe? Que nas compras acima de 200 reais... Eles dividem o frete com você, o luxo. Luxo. Topíssimo. Então tá aqui, Jenny? Dá tempo a gente gravar, Jenny? Dá. Um vídeo? Dá, bora. Então vamos lá pro nosso passo a passo. Aqui na reta. Ó. 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 Vou fazer ela na reta pra quem tem doméstica. Você tem sua doméstica zinha aí, então. Não vai ser por falta de doméstica que você não vai fazer essa maravilha. Mesmo processo. Você vai pegar, colocar aqui direito com direito. Tá um pouquinho maior, mas nós refila, porque às vezes a gente dobra pra cortar e acaba que fica um pouquinho mais grosso. Só você vir aqui e tirar uma besteirinha, ó. E ir morrendo aqui e sair fora. Você que tem sua doméstica zinha aí, você vai fazer ela de boa. Ó. Aí, gotuzura. Direito com direito. Aí você vai pegar seu outro e colocar direito com o avesso. Aí, gotuzura. E aqui você vai dar um pezinho de máquina. Eu coloquei até no meu pontinho pequeno, botei no dois. Mesmo assim, eu vou dar uma leve esticadinha, ó. Pronto. Você vai agora fazer o teste, ó. Puxei todo. Não estourou nada. Ficando embutidinha. Embutida. Os dois lados. Ó o luxo. Agora, você vai pegar aí sua costa. Vou ver se tá certinho. As costas tá. Vamos botar direito com direito. Jogamos pra trás, como a gente faz na maioria das... Dos modelos. Achamos o fundinho aqui. Se você não aprender nesse canal, eu vou fazer o negócio é grave. Ó. Coloca os três juntinhos, como se fosse na overlock normal. E coloca aí debaixo da máquina. Um retrocessozinho é bom. Aqui, ó. E a costura que tanto, o de costura que eu entro, o mesmo tanto da overlock. Boas. Se tiver alguma rebarbazinha, refila. Ó. É o mesmo tanto que a overlock iria passar, ó. Agora, você desvira. E sua calcinha está já toda embutidinha. Aí, deu dois. Agora, aqui, você vai fazer o quê? Direito com direito. Ó. Aí, eu vou fazer um acabamento diferente aqui agora. Pronto. Eu fiz um lado aqui pra adiantar. Olha isso. Não fica melhor do que zigue-zague? Ó, o luxo. Isso chama costura francesa. Você vai pegar direito. Direito com direito. Ô, Lu, não é avesso com avesso? Não. Nesse caso aqui, não. Aí, você vai aqui e dá uma costurinha. Tipo... Então, se você estivesse passando na overlock, dê um retrocesso. E passa a costurinha na... Foca, gente. Focado. Na beiradinha, ó. Remata. Ó. Ficando assim. Puxei toda, não estourou. O que é que você vai fazer agora? Você vai, ó. Se precisar, se você ver que tá grande aí a costurinha, você refila. Deixa bem pouquinho. Deixa assim, ó. Pra não fazer volume. Aí, o que que você vai fazer? Vai jogar essa costura pra cá. Pra dentro, ó. Alinhou. Tá pegando, dê? Tá. Alinhadinho. Você vai vir aqui agora. E dar outra costurinha. Pra gente embutir aquela costura lá. Então, retrocessozinho. Ó. E vem só... É processozinho. Ficando assim. Topíssimo. E do outro lado, a costura é escondida. Se por um acaso, aqui ainda ficou mostrando um pouquinho da costurinha. Porque eu dei bem na pontinha. Por um acaso, se ficar mostrando, você vem aqui e dá uma... Uma afundadinha. Pra não mostrar a rebarba lá do outro lado. Ó. Pronto? Vai aqui com a dois. Deixa eu virar o outro lado. Tá vendo? Nenhuma costura. Aparente. Nem não vai desfiar sua peça. E bem acabadinha. Vamos lá na três pontinhos. Aqui na três pontinhos. Pra adiantar a nossa vida. Eu já elastizei a cintura. E a perna. E deixei a outra perna pra gente elastizar juntas. Vou tirar aqui. Essa dente aqui. Eu começo sempre da lateral. Tem gente que gosta de colocar com ela aberta. Depois fazer o processo de fechamento. O lado fofinho do elástico. Tô usando primavera. Foca, Jennifer. Ele tem esse relevinho aqui, ó. Bonitinho. E o lado fofinho é o que fica em contrato com a pele. Esse lado aqui já é mais crespo. Vou posicionar aqui. Coloquei na três pontinhos com ponto menor. Aí eu vou bater o quê? Bater uma costura aqui. Nessa gretinha aqui. Deixa eu... Ribar aqui. Nessa gretinha pra dentro, ó. Nessa gretinha pra dentro. E atenção. Ó, Lu, que tem gente que apanha nesse elástico. Eu vou estar abordando mais sobre esse assunto no meu curso online que tô gravando. Olha, eu meço da agulha até aqui nessa gretinha e venho aqui um centímetro antes de chegar na gretinha. Aí eu puxo só um centímetro. Cheguei na gretinha, parei e deixo a minha máquina fazer o processo. Agulha baixa. Mesmo processozinho, ó. E... Esse processo você faz aí na sua doméstica, no zigue-zague ou na três pontinhos, do mesmo jeito. Ficando assim, ó. Que gracinha. Só que é um processo demorado. Olha o tanto que eu entro. Tipo, mais um pouquinho da metade. Por quê, Lu? Porque se eu botar todo, acaba que no final eu vou ter que tá fazendo o rebar... Cortando as rebarbas. Então, pra que não fique rebarba, aí eu faço é desse jeito. Às vezes, ainda fazendo isso, ainda sobra rebarba, ó. Aí a gente tem que tá refilando. Só que o tempo que você perde refilando, né? É bem mais inteligente você vir aqui e fazer esse processo que eu tô fazendo. Nessa escultura aqui ajuda a máquina. A três pontinhos, a única diferença que ela tem da sua doméstica é só a potência. No resto é igual. Igual, igual, igual. E agora é só fazendo esse processo aqui, ó. Um centímetro, puxou. Segurou. Não precisa você puxar o cóton. Deixa que a máquina puxa. Eu tô só segurando lá pra não embolar. Segurou. Se eu não fizer nem no laudo. Já estamos chegando aqui no final. O processo é demorado mesmo. Nesse acabamento aqui é demorado. Por isso que eu não sou muito fã. Porque a gente na correria, a gente quer alguma coisa que agilize a vida da gente mais rápido. Mas eu sei que tem meninas aí que tá começando. Precisa do processo, né? Chegou aqui no encontro. Chegou aqui no encontro, eu vou arrematar. Arrematei. Tirei. Agora eu corto aqui a excedência. Corto as linhas. Vou dar uma olhada pra ver se não tem rebarba. Se você ver algum jeitinho aí que você vai virar seu elástico e vai dar pra mostrar o tecido, aí você vem e só refila. A minha não ficou quase nada. Porque eu já tenho esse cuidado. Aqui se eu dobrar não vai aparecer. E vai só tirando aí onde você acha que deve ser tirada. No fundo eu gosto de tirar mais um pouquinho pra não ficar grosseiro, né? Porque no fundo tem dois tecidos. Então agora a gente vai fazer o que? Vamos colocar no ponto maior. Vou adiantar aqui meu lado aqui e depois eu volto finalizando com vocês. Eu desvirei ela aqui pra vocês verem. Tá vendo? Não tá franzido. Não tá franzido de jeito nenhum. Porque tem gente que na hora que ela elastiza, na hora que termina, ó, pode puxar. Não estralou nenhum ponto. Na hora que termina a peça já tá pra boneca. Elastizei as duas pernas. Ó, gotões. Que linda. Agora eu deixei pra elastizar, pra rebater a cintura com vocês, né? Aqui eu vou achar logo o meu meio das costas. Boto costura com costura. Que aí eu já insiro a minha etiqueta aqui. Vou botar um alfinete. Não achei alfinete aqui, mas achei um sabonete. Aqui eu já sei que é o meu meio das costas. Sempre começo de onde eu iniciei o elástico. Dobrei. Prontinho. Agora eu vou começar a rebater. Segura a sua linha pra dar uma ajudinha, principalmente na emenda da costura, né? Agora sim, ó. Só vou deixando o tecido meio liso. Não precisa puxar. Muitas vezes sua peça fica embabadada porque você faz coisa errada. Não precisa. Vem dobrando. Minha etiqueta já tá aqui do meu lado, que eu vou tá posicionando ela aqui por baixo do elástico. Centralizada, meio. E agora o cuidado que eu tenho que ter é pra que uma costura bata aqui na beiradinha ou até fora do elástico. E o restante pra dentro. A própria máquina, ela puxa a sua peça, né? Aí no caso você na doméstica, mesmo assim, a doméstica também puxa. Eu aqui não tô puxando não. Eu só tô... Firmando. É, só guiando o... Sempre baixa sua agulha, porque às vezes se você puxar um pouquinho ela sai fora. Ó. Dobrou. Olha que gotões esse acabamentinho aqui. Sem ser na zigue-zague. Chegou na costura, é bom eu dar uma ajudinha na máquina. Tanto seja... Mas aquela ajudinha... Firmando. Não aquela ajuda que você puxa, que ela sai fora e fica descompassado o ponto. O tamanho do seu ponto é opcional. Eu gosto de um determinado tamanho. Você pode gostar de outro tamanho. Nós estamos chegando aqui onde eu comecei. Eu vou tirar essas linhas aqui, ó. Quando chegar, eu procuro... Seguro aqui, a máquina costura no mesmo lugar, ó. Esse aqui é o meu arremate. Ó, o meu arremate ficou aqui. Quem não desmancha, a calcinha acaba e essa costura não desmancha. Olha que gostosura. Olha que lindo. Uma peça bonita, sem franzir. Não é aquela peça ridícula que você... Pra mostrar pra alguém, você tem que botar no manequim. Agora, você vai pegar seu meio da frente. Vai pegar as laterais, botar costura com costura. Vai achar seu meio da frente, porque nós precisamos botar um lacinho aqui. Então, nós precisamos centralizar. Eu tenho esse... Olha que gotozinho. É um lacinho. Um lacinho em forma de laço. Eu vou botar ele aqui no meio. Centralizei. Vou botar no meio. Vou pegar minha máquina aqui, ó. No ponto parado. O que é ponto parado, Lu? Você tem que botar no zero. Ou seja, ela não vai sair do lugar. Ela vai dar três pontos no mesmo lugar. Nessa hora, se você até quiser diminuir o laço, o ponto, também pode. Mas aqui já tá pregado e vamos na mesa. Olha a gostosura. Linda. Olha esse coisa, catóis. Daqui a pouco, as meninas começam a repetir lá. Olha esse gostosura, mamãe. Olha ela assim, gracinha. Minas, vocês estão vendo aí uma peça maravilhosa. Tudo tensionado da mesma forma. Não tem esse negócio de ficar uma parte maior que outra. Não franziu. Não ficou embabadado. Vou virar as costas pra vocês verem. Olha que peça maravilhosa. É uma asa delta bem vendável. Tenta em procura. Tá bom? O avesso também. Vou virar o avesso, porque eu sou dessas. O avesso perfeito. Feito na doméstica, porque a gente não usou o overlock, a gente só usou a reta e a zigue-zague. Há três pontinhos. Olha isso. Você vende uma peça dessa tranquila. Ô, Lu, quanto eu cobro numa pecinha dessa? Olha. Doze reais é o preço mínimo numa calcinha dessa. Calcinha básica de algodão, que é recomendado pelos médicos, né? Uma calcinha saudável, que respira, né? E vou mostrar a Raimunda, que tá com uma igual, que a Raimunda é dessas. Peraí que Jennifer tem que descer agora. Olha a ousadia de Raimunda. Osada toda. É muito gostosinha. Muito gostosinha essa calcinha mesmo, viu? Uso, recomendo aí. Temos a modelagem no PMG e GG. Temos ela no Serrinha e no Vies. E no Vies. No próximo bloco, a gente vai estar gravando ela tradicional. Não esquecemos de pedir. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like pra nós e vamos que vamos! Beijo, beijo, beijo! Beijo!